Pai pessoal Minha mãe vai fazer uma pergunta Se ajoelha Se ajoelha que fica mais alto Se ajoelha vai ter a massa na cara Então deixa o like Se inscreve Nada não Sai Vai, qual é a pergunta Vai, Aldo, faz a pergunta Eu nasceu primeiro Vai, Aldo, faz a pergunta, sério Quem nasceu primeiro Eu Quem nasceu primeiro? Eu Foi Marcos Vai, Aldo Vai, Aldo Quem nasceu primeiro foi Marcos Quanto é três vezes três? Três vezes três Não sei Seis Perdeu, vai Vai, Aldo Vai, Aldo Olha o nome do seu animal Tontão Deixa eu falar Perdeu Tô com sorte, galera Vai, Aldo, faz outra Bota a mão no rosto pra tirar até a... Quantos anos você tem? Onze Vai, Aldo Quem é mais velho? Sua mãe é seu pai Pai Quantos irmãos você tem? Hã? Quantos irmãos você tem? Cinco Perdeu? Perdeu É quanto? Não, daqui de casa só quatro Quantos irmãos? Cinco Não, não tá contando com outra família É aqui Não, não, mas é outra família Outra família, outra família Vai, vai Não, vai, faz Vai, faz Faz aí a pergunta Vai, faz outra Esse dia eu tô perdendo Quem é que faz mais raiva? É a pergunta que você aperta Martinho Mentira, é você Eu errei, pessoa Quem dá trabalho pra sacar os pratos? Os dois Matheus Eu pensei que era os dois Quem é que sabusa quando vai sacar os pratos? Os dois Só fala de pratos É Os dois Quem é que lava os banheiros? Tchau